E deve responder por tráfico de drogas o caseiro de 44 anos preso em flagrante por cultivar 13 pés de maconha numa chácara lá na Estância Cavalari em Rio Preto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a PM chegou até aí depois de uma denúncia. O caseiro confirmou que começou a plantar a maconha há cerca de três meses, tá? Os pés mediam quase dois metros de altura. Rapaz do céu, o homem já tinha passagem por violência doméstica e agora vai responder então pelo crime de tráfico de drogas.